Estamos esperando aqui. Você já conhece? Não, não conheço, não. Sabe, acho que não vai ser difícil. Descobrir uma professora. Eu sinto o cheiro a uma milha de distância. Ah, ah, ah. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou a senhorita Divaldo, Serviços Turísticos Havaí. E esse é o senhor Gates. É como vai, senhor. Sou a senhorita Ingersoll. E eu sou Abigail Prentas. Ah, como vai? Como vai? Eu sou a professora. É, sente o cheiro a uma milha de distância. Não querem sentar? É, mas é claro. Espero que nos desculpe. Eu sinto muito. Não tem importância, senhorita Divaldo. Eu não esperava um guia vestido desse jeito. Ele é mesmo um guia, não é? Sou, sim. Eu não estou com a roupa de trabalho hoje porque a minha mãe dá uma festa. O senhor Gates pertence a uma de nossas melhores famílias. Assim eu já fico mais tranquila. Eu tenho que ser muito cuidadosa porque estou acompanhando quatro adolescentes. Não é uma responsabilidade das mais suaves. Ora, eu me dou muito bem com adolescente. Também já fui um. E não faz tanto tempo assim. Realmente, senhorita Divaldo, eu esperava um homem mais velho. Senhorita Prentas, como parte do meu serviço, eu prometo envelhecer um pouco todos os dias. Claro que se preferir um outro guia, tenho certeza de que a companhia poderá arranjar isso, senhorita Prentas. Queremos que nossos clientes fiquem inteiramente satisfeitos. Senhor Gates, acha que poderá satisfazer uma professora e quatro adolescentes? Ora, eu tentarei ao máximo. Eu farei tudo o que puder. O que eu quero dizer é que essa é a nossa primeira visita a essa ilha. E as moças, naturalmente, estão curiosas sobre os locais de atividades. Assim como aprender o surf. Arrumará o instrutor para elas? Eu o ensinarei pessoalmente. Você? É, cresci praticando surf, regatas de barcos, conheço tudo perfeitamente. Mas que ótimo. Chad era um excelente desportista. Ele era? Bom, antes de ir para o exército. Ele esteve fora durante dois anos. Acaba de voltar e receio que esteja um pouco destrenado. É que a senhorita Divaldo percebe que eu mantenho minha máquina muito bem lubrificada. Bem, a que horas podemos começar amanhã? Nove horas também, aqui. Estaremos esperando. Muito obrigada por terem vindo. Foi um prazer conhecer você. Você também. Ah, obrigado. Vamos, mãe. Não havia professores como ela quando eu estava na escola. É, não é de se jogar fora. Para quem gosta de mulheres velhas. Olha, se ela for velha, o resto da turma está em perigo, não é? Você pode me deixar em casa. O que quer dizer com deixar em casa? Nós temos que comemorar meu emprego. Você não devia estar na festa de sua mãe? Eu sou o guia, lembra-se? Tenha cuidado, hein, querido. Esses maitais costumam ser muito fortes. Obrigada, meu bem. De nada. Olá, querida. Senhora Gates, é uma festa encantadora. Obrigada. Ah, quer provar daquela mistura? Uma velha receita da Carolina. Minha avó trouxe diretamente de chassam para sabaná. É deliciosa. Oh, como vai? Mas que agradável. Tudo está tão festivo. Oh, ping-pong, eu quero que cuide para que não encham muito o copo do senhor carne e bate, silvoplé. Sim, madame. É francês. Ping-pong está aprendendo a falar. Foi tão gentil entrevistar minha festa. Oh, aí está o senhor almirante Anthony. Como está, almirante Anthony? É general Anthony, senhora Gates. Ah, talvez seja apenas um general agora, mas é apenas uma questão de tempo a sua promoção à almirante. Olá, Chad. Olá, Maire. Olá. Meu bem. Cunha. Sim? Olhe. Ah, ótimo. O chat chegou. Sim, mas olha quem está com ele. Aquela moça. É, ela é muito atraente. Querido, esqueceu-se de como se deve comportar? Estou tentando, meu bem. Estou tentando. Então, como vai, Maire? É um prazer revê-lo, senhor Gates. Obrigado. Maire, essa é minha mãe. Já era tempo de se conhecerem. Mamãe, Maire de Val. É um prazer conhecê-la, senhora Gates. Chad fala muito a seu respeito. Fala, é? Mas que bom, Chad. É que... Ou ele também fala sobre você. Ou sim, nós dois falamos sobre você. É. Bem, vejam. Parece que Maire precisa de ajuda. É um prazer que tenha vindo à festa de Chadwick, senhorita de Val. O prazer é todo meu. Bem, vamos tirá-la de lá. Sim. Vamos lá. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Obrigada. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Desde 1778, somos bem-vindos malarines em todas as partes do mundo. Bem-vindos o quê? Malarines. É o que somos. Pensei que fôssemos warrines. As duas coisas. Malarine para o masculino e warrine para o feminino. O que me dizem? Somos warrines e malarines. Ah, que coisa. Pede-se, por favor. Ah, esse cara é um enjoado. Foi muito indelicada ela. E Chet estava falando. Pera, se preocupe com isso. Aumente o rádio, turquesa. E aumente o rádio, turquesa. Aumente o rádio, turquesa. Vamos lá. E aumente o rádio, turquesa. E aumente o rádio, turquesa.